Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Então vai, olha esse kit maravilhinho lindo. Tô com essa AK mais bonita do jogo, a KDDB, kit DDB, o kit mais bonito do jogo. Tá louco, olha esse kit, ah, velho, o kit mais lindo do... Olha só, eu não vou jogar, vou ficar aqui na base. Ó, já acertei o Infelix. Acertei outro, acertei dois. Cadê tu? Quero ver teu kit. Eu tô... Tô aqui, olha. Ah, oi. Olha o personagem. Que personagem é esse aí, ué? Que eu nem tinha visto esse personagem. Como não, Fox espião, ó. Ah, Fox espião é bem bonitinha, filho. Linda, né? Você viu? Tô toda, toda. Só o Piper. Ela é toda, toda. Eu já acertei dois caras aqui. Peguei, tô logo avisando. Ui, 7 de HP. Corre, Berg. Meu, eu nem vi ele. É sério, ele tava mirando mais do que... Ele tava bem agachadinho na Smoke. Nossa, velho. Bora B, amiguinho. Bora B, amiguinho. Ó, o cara já passou lá. O cara passou B, o cara passou B. Bora lá, bora lá. Tem um A e um B. Ó, o cara pegou o A. GG. Só não vou pular aqui porque... Ô, tá a base deles. Só não vou pular aqui porque eu vou morrer. Mas não... Opa, tá aqui. Cuidado, ó. Oi, errei. Mete a cara aí, mete a cara aí. Tá de Barrett. Ó. Pulou, você viu? Vim não. Mas eu vou matar ele mesmo assim. Ai! Será? Com certeza, com certeza. O que ele paga, mas deu tudo. Vitória! Já tinha miado ele muito. Vou entrar a varanda, vou entrar a varanda. Arma de gente, filho. É outra história. Arma de gente. Uh! Tem um B. Ih, tá cego, tá cego, tá cego. Não tem ninguém. Será que fundo tem? Ó, o cara off. Eu pinando o cara off. Eu pinando o cara off. Ah, mas os que se mexem... Os que se mexem não estão errando bala. Opa, fundo, fundo. Fundo, não é não? Não, hein? Hum. Hum. Olha aí. Hum. Hum, hum, hum. O que é que o cara já escreveu ali aqui? Que não deu pra... Olha o cara aqui, ó. Oi! Oi. Oi? Cinco kills, viu, filho? Pra mim, hein? Vou logo avisando, hein? Minha função nesse jogo é plantar a ser clássico. Só isso. Esse personagem é bonito pra caramba, filho. Não tinha visto ainda, não. Ah, obrigada. Eu me forcei. É? Nossa, hein? Eu forcei pra chegar nesse ponto aqui. Ah, boa, velho. Quem? Ah, eu não me cegou, não. Não. Cegou, não. Juro, filho. Estratégico ali, sabia, não? Em mim? Em mim, não. Jamais. Ah, tá. Ah, mas aí é... Ah, eu vou ficar aqui, que eu sou lixo mesmo. Vou ficar camper. Aí pino o cara a costa. Só falta morrer pra ele, mas não morri. Peguei dois. Pinei. Pelo hobby e a planta. Ai, 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 ai. Baixa o varando, baixa o varando, baixa o varando. Tá na pilastrezinha, baixa o varando. Vai dar a cara agora. Tá aí, ó. Vitória, vitória. Fazer menos uns 15 kills aqui. Fazer menos uns 15 kills. Tá bom. Tô indo lá sozinho, Will. Tô indo lá sozinho, Will. Uh! Morrendo, estou. Xiii, parecia a voz de cantora agora. Sério mesmo. Ninguém, A. Ninguém, A. Eu acho que não tudo B, A. Tudo B, tudo B. Passou dois. Passou dois, janela A. Passou dois pra base. Ai, meu. Passou dois pra base. Passou um janela. Olha o cara, VIP. Pelaram. Olha, matou. Ah, morri. Costa. O cara matou dois na pá? Como assim, cara? Eu acho que tá janela A. Eu morri, mas... Mata, 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 mata. 4K. Isso, cara. Tá de VIP doido. Vai deixar, beleza. Vai deixar os caras de VIP? Vou ter que dar uma olhada aqui nas minhas bag. Ah, era pra eu ter puxado a Cris, ó. Facilei agora. Eu não vou apelar um assim, ponto. Ah, eu não vou apelar, não. Hoje eu tô... Tem nada tipo o Elisa Gamer. Opa, só um, hein. Tem nada que eu queira, sabe? Já entrei meio. Entrei meio, ganhamos. Entrei meio, ganhamos. Um, aviso logo. Atrás de tu. Ah, o cara papou. O cara papou, papou. Tenho certeza que eu tirei pelo menos 80 desse cara. Tá B, tá B. Ó, varanda. Ah, não. O cara atirou aqui do meu lado, pensei que era varanda. Tá B, tá B1. Eita, onde é que esse cara matou de onde? Tá lá fundo, tá miradão. Eu tô enxergando ele, da portão. No lado B, ele tá no B. Ó, tá vindo, tá meio B. Tem um no bomb, desarma... Ih, fodeu. C4. Tá defusando, tá defusando? Tá defusando? Ah, minei. 98 do infeliz, velho. Meu Deus. Ah, não, mas foi do outro cara. Foi do outro cara, 98. Eu vacilei, vacilei. Eu não tinha visto nele no bomb. Bora, 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 bora. Ninguém há. Esses caras não ruxar não, ó. Pra dominar não. Eita, flash lindo. Ninguém há. Ah, tá lindo. Caraca, velho. Três tiros no cara, 96, varandão. Pilastra do meio, pilastra do meio, diabo. Boa, o cara pegou. Uh, tô, oh, tá atrás do trem. Tá atrás do trem. Vitória. Ah, eu vou apelar a última. Eu vou apelar. Só pra não perder o costume, eu vou de crise. Eu não sei nem se essa crise presta. Eu vou ruxar logo ao meio. Ixi, tá sem bag de smoke, de nada aqui. Ah, mas dá pra ir. Ó, tem um varanda, varanda. Ih, morreu. Opa. Deve ser boa. Deve ser boa, deve ser boa. 3K. Aqui, 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 aqui. Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Ih, morreu. Bala na caveira, rapaz. Que é blacklist? Caralho, 17 kills, filho. Nossa, 17 kills. Opa? Quase não atropela, moleque. Agora vai. Agora chora. Essa K é muito massa, velho. Essa K, eu queria essa K na minha conta. Qual, qual que eu tô falando? Tu tá aqui, é? Eu? É bem difícil. Olha, lá vem, lá vem. Eita, não me cega não, miguel. Não me cega não. Senão vai dar merda. Eu vou ruxar aqui, senão eu vou te... Opa. Desculpa aí, amigão. Tem o... Tem o... Dá a cara, meu filho. Olha o caralho. O cara regou. Olha, na hora que eu botei a H na mão. Opa, o quê, o quê, o quê, rapaz? Boa, tu levou 3, já começa 100. Já começa começando, já. Já começa começando. 2, 2, 2 e o quê? O que é isso? 2. Eles estão na A? É A, é A, é A. É A? De novo? É. Deu ruim agora. Não tem ninguém na A? É, não tem ninguém aqui. Eu acho que nem é A não, viu? Ué, mas eu tô na base dele. Ah, o cara me acertou costas. Vê, taco, taco, taco. Janela, janela. Deixa eu olhar pra A aqui, pra A não tem ninguém ainda. Eles estavam na base. Tem um tuas costas aí, janela. Tem. Boa. Era esse aí. Tem um... Esperando o taco. Acho que vem ela, acho. Deixa eu ir pra tela dos carinha que mora logo ali. Esse cara tava a base ainda, eu acho. Nossa, eu tirei muito dele, mano. Ó, o M5 vai descer. Nossa, os 3 estão perto. Tá com 3. É. Vai, filhão. Vai, filhão. Só dele. Ó, tem um A. Um desceu A. Um desceu A, tá indo bombe. Aí, esse aí. É teu, é teu. Outro. Eita, os 3 lá. Eita, granada no pé, caralho. É 30. Nossa, eu tenho 70. Olha, eu levei 3, hein? Valeu, valeu. Foi bom, foi bom. Eu vou descer A mesmo. Eu pensei que eles iam mudar pro B, mas... Seguraram mais tempo, mas foram A de novo. Vou descer A de novo, que é melhor. Mano, eu dei uma roxada e os caras não... Ó, de novo. De novo A? Será? Sim, certeza. Vou roxar aqui, filhão. Não quero saber, não. Tô taco já. Ninguém. Ó, é base dele, 32. Tá de baixo. Ó, tem um taco. Tem dois bases. Ó, minha granada, meu Deus. Ó, dois tacos. Ah, tomei varado. Dois tacos. Não adianta não, tá tudo base. Eles tão esperando mesmo. Eles tão esperando a gente. Só marcar dentro do bomba e pronto. Ou então roxar pra cima deles ali da... É, então, eu tô roxando. Na sala. Só que agora que eu roxei deu ruim, o cara me... Matou. Matou. Ó, esse round aí acho que ainda vai ser nosso. Vai, acho que vai. O cara é mó bom, mano. Joga bem ele aí, vai ganhar. Vai, joga bem. Eu acredito, eu acredito. Ah, foi um round pra cada um, ó. Pronto, o primeiro round eu levei três, o segundo tu levou três, o terceiro esse cara aí também levou três. Exatamente, ele levou três já. Aí, eu morri com um machete no pescoço. Você viu? Vamos ver o que esse cara vai fazer. Vai fazer merda. Ele vai ganhar ainda. Eu acho que ele vai ganhar. Qual o cara vai botar B, mano? É, vai B. Eu também acho que é B. É não. Aí, subiu aí, ó. Falei? Boa, moleque. Boa, moleque. Será que ele subiu, né? O cara fez o barulho na hora errada. Na hora que o cara apareceu, vacilou. O cara é mó bom. Pro Vixuga. Pro Vixugo. Pro Vixugo. Que nome é esse, cara? Eu não vou roxar mais, não. Vou ficar à espera. Vou ficar aqui na B. Ficar na B cutica aqui. Eu vou ficar bem. Tá de alpé, não? Não. Ó. Eita, já tomei um varadinho aqui, já. Ó, vai roxando. Vai roxando. Boa. Eu pensei que era tu, ó. Fazendo barulho. O cara veio tão rápido que eu não acreditei. Não, eu só vi ele entrando, mas... Errei o pulo. Tem um aqui. Ninguém. Tô cuidando do MF. Eu acho que não tem mais ninguém aqui, não. Será que eles vão lá? Eu vou dar a cara aqui. Peguei um, voltei. Eu acho que a gente... Tem mais um, tem mais um, tem mais um sala. Dois salas, dois salas. Vacilei, ó. Pra ter marcado. O outro morreu aonde? Esse outro cara, nem vi. Eu acho que esses caras da sala não vão roxar, não. Não, né? Eu acho que eles vão lá, mano. É, eu acho que vai lá. Concentração. Tá lá, ó. O cara tá mirado ainda, filho. Pelo amor de Deus. Os caras pensam que é acesso aí. Vaga pro acesso. Tá bem? É, ranked, amigão. Ranked do platina ainda. Esse cara dá na vida. Acho muito engraçado. Outro aqui, hein? Ah, 3A. Quantas MN você tem em chinês? Todas. Não é? Desumilde. Caraca. É o fraco, hein? Quantas tem todas? Não, só todas. É sério. É sério, velho. Opa, ariga, viu, mano? Roleta. Realmente, vários roletes, mesmo. Vários roletes. Eu vou errar o chá, filho. Os caras tão dando a vida aí na base. Vai pelo menos morrer na base agora. Ó, os caras... 60! 60. Taco mais um. Taco um. Cara, o cara, que isso, velho? Toda hora, não tá? Boa, 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 moleque. C4, 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 C4. Porta-ataco. Porta-ataco, C4. Há? Dois e meio. Dois e meio aí. Nossa, bem ruim. É, tá bom. Pelo menos o cara não pegou. Onde tá o... O cara, mano, tá foda. Só faz se esconder o cara, mano. MF, MF, MF. MF sala. Um sala. Esse cara é todo louco, filho. Tira a cara, não dá nem a cara, não. Deixa a cara ruxar. Tem dois aí, ó. Dois não... Ah, um segundo andar. O Black pinou tudo nele. Pelo menos matou. E o outro tá vestiário, eu acho. Bomb, bomb, bomb. O Black não ajuda, não, filho. Só se esconde. Ai, por te esconder. O cara é maluco, filho. Vem pra hacker pra ficar escondido de trás de caixa. Ó, ninguém, é a, 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 é a. Cara, tão curtindo ficar esperando, né, velho. Não é? Caraca, velho. Pindei muito nesse cara aqui agora. Eu também tenho pinado no segundo HP. Ele tá super chato. Ah, 90 e 60. Caralho. Tem outro, tem outro, tem outro. Porta-ataco. Deu uma cara meio aí, ó. Passou, passou. Tá aí meio, ó. Tá com 5 HP, mano. Aê, boa. Ô, gente, o que tem três dele? Ah, foi aquele cara que eu tinha falado comigo. Ô, eu vou apelar aqui na última. É só pra jogar aquela... Qual era a arma, meu? A Cris, a Cris. Bota a Cris, bota a Cris. Tem a Cris também. Vamos ver. Agora tem que esperar eles rushar, viu? Que de longe é GG pros caras. É. Eu vou subir o alley, vou taco. Vou ver se eu pego alguém. Vou ficar aqui na B. Ó, tem um, tem um taco. Os caras apelou também, hein? Apelou, apelou. Pula. Paz deles. Olha, mas vai ser 3K. Tem outro aqui, ó. Ah, um base, 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 base. Ô, louco, mano. Caraca. Ele me acertou lá da base, varado também. Essa Cris aqui de perto, ela é boa, viu? Eu não tive a chance de tirar. Eu vou subir de novo aqui. Eu vou subir de novo aqui na taco. Subir foi como? Roxando, roxando, roxando tudo aí. Eita, já vi o cara aqui, mas não sei se ele me viu. Peguei. Caraca, filho. Não vi ninguém. GG, time, GG. Aí sim, moleque. Eita, já vi o cara aqui, mas não sei se ele, 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 mas sei se ele, mas não sei se ele, mas não sei se ele, mas sei se ele, mas sei se ele